E hoje, Roberto Navarro, vem pra cá, me ajuda a receber, da maneira que ele merece. E aí, pessoal? Com certeza. É ou não é a melhor empresa do mundo? Eu profetizei na vida do Sandro. Eu profetizei na vida do Sandro. Há seis anos atrás. Há seis anos atrás. Que a Rinode vai ser a maior empresa de marketing, de relacionamento do mundo. Que a Rinode vai ser a maior empresa de marketing, de relacionamento do mundo. Eu tenho certeza disso. Eu creio nisso. Tenho certeza absoluta. E é graças a Deus, em primeiro lugar. E é graças a Deus, em primeiro lugar. E a vocês, claro. E a vocês, claro. Que fazem esse negócio acontecer. Que facem esse negócio acontecer. Eu sou Roberto Navarro. Eu sou Roberto Navarro. Uma honra estar aqui com vocês. Uma honra estar aqui com vocês. E fazer esse negócio acontecer. E fazer esse negócio acontecer. Gratidão ao Lucas. Gratitude, Lucas. A minha esposa, Elizengela, que está aqui. A minha esposa, Elizangela, que está aqui. E a todos que estão online. E a todos que estão online. Vocês que vieram da América Parabéns Felicidades Eu sou uma pessoa amante do marketing de relacionamento Defendo todos os dias esse negócio Eu me emocionei aqui algumas vezes Porque eu me lembrei da minha vida 20 anos atrás Eu conquistei minha independência financeira com 20 anos No dia 21 de janeiro de 1991 Dia 21 de janeiro de 1998 Comecei lavando vidro de carro no posto de gasolina Com 13 anos Construí empresas, negócios Construí empresas e negócios Mas um dia Pela minha arrogância Pela minha altivez Por minha arrogância Por meu ego Eu perdi tudo Eu perdi tudo E cheguei a ter 10 milhões de reais de dívidas E cheguei a ter 10 milhões de reais em deudas 48 processos Mas isso é fácil Só que eu tinha 4 filhos Para criar E não tinha dinheiro Nome sujo Adivinha como eu recomecei Marketing de rede É E naquele momento E naquele momento Pena que não existia Rinodé naquela época Não existia Rinodé naquele momento Era outra empresa Era outra empresa Eu não imaginava Eu nunca tinha ouvido falar Eu não imaginava Eu nunca havia ouvido falar disso De marketing De marketing de rede Não Nunca Se tivesse Teria entrado antes Se eu havia escutado Teria entrado muito antes E naquele momento difícil Onde Nem meu pai falava mais comigo Em aquele momento tão difícil Onde nem meu pai Falava já mais comigo Perdi todos os amigos Perdi todos meus amigos Que eram amigos do dinheiro Que eram amigos do dinheiro Não meus De repente eu ganhei Uma nova família De repente eu ganhei Uma nova família Pessoas incríveis Personas incríveis Que falaram pra mim Que me dijeron Você vai ficar rico Tu vas a ser rico E eu acreditei E eu creí E tudo recomecei ali E aí foi onde recomecei Fiquei pouco tempo Na época Estuve pouco tempo Naquele momento Mas serviu Para eu Recuperar a minha motivação O meu ânimo A minha família Fiz um dinheiro razoável Que eu fiquei Seis meses só Mas sou grato até hoje Mas sou grato até hoje Na Rinodeu Eu conheço histórias Desde o começo E eu tenho certeza De uma coisa Que esse negócio Não é da família Rodrigues Que esse negócio É de Deus Porque existe Uma diferença Em negócios Porque existe Uma diferença Em negócios Existe um negócio Que eu faço E que eu luto Existe negócio Que a gente faz Que a gente luta Mas Deus vai na frente Construindo esse legado Existe negócios Que eu faço E eu luto E Deus vai em frente E quando A Rinodeu Começou E quando a Rinodeu Iniciou Eu vou falar De algumas empresas Eu sei que às vezes Eu vou falar De algumas empresas A gente não deve Falar isso Mas Eu sei que algumas vezes Nós não devemos Falar disso Mas Não é criticando Não é criticando Mas quando você Vai lutar Uma empresa brasileira Com Herbalife Herbalife É a única No mundo Que tem ações Na Bolsa de Valores De Nova York A Herbalife É a única No mundo Que tem Esos negócios Que tem Ações De valores Quando você tem Emwe Multinacional Em mais de 70 países Emwe Multinacional Em mais de 70 países Mary Kay Multinacional Em muitos países Mary Kay Multinacional Em muitos países Todas essas empresas Instaladas Em nosso país Gigantes No mundo E aí chega Um pequenininho Davi Derrubando Golias E foi isso Que a Rinode fez Davi Derrubando a Golias Quem derrubou Golias Não foi Davi Foi Deus Quem direcionou Aquela pedra E quem fez A Rinode grande Foi Deus Porque derrubar Esses gigantes Meu querido Não é para qualquer um É só para quem É extraordinário E por isso E por isso Eu passei A admirar Ainda mais O negócio Todo negócio Tem seus altos e baixos Todo negócio Tiene seus altos e baixos Não é diferente Não é diferente com a Rinode Não é diferente com a Rinode Todos os negócios Têm seus grandes líderes Todos os negócios Têm seus grandes líderes E todos vocês E você não erra E quando você vai Ajustando Acertando as metas Automáticamente Automáticamente Você vai Bater o nível Imperial Porque o negócio É inteligente Então quando você Recebe meta Não é só pelo dinheiro Não é só pelo dinheiro Mas é para você Atingir o próximo nível É para você Llegar ao próximo nível E você vai subindo De nível Batendo as metas Llegando as metas Viajando pelo mundo Viajando por o mundo Conhecendo o mundo Conhecendo o mundo Fazendo bem A outras pessoas Hacendo o bem A outras pessoas Utilizando produtos Que melhoram sua vida Utilizando produtos Que melhoram sua vida Ajudando na saúde Das outras pessoas Colocando dinheiro No bolso Colocando dinheiro No bolsillo Fazendo dinheiro Trabalhando para você Através de bônus É esse tipo de negócio Que vocês estão? Esse é o tipo de negócio Que vocês estão? Agora me fala Se tem alguma outra coisa Melhor que essa Porque eu não conheço Fazer dinheiro E ajudar pessoas Hacer dinheiro E ajudar as pessoas O dia que alguém Chegar para você E falar assim Não gosto desse negócio O dia que alguém Chega para você E diga Não me gusta esse negócio Aí você explica Para a pessoa Como é que funciona Aí você lhe explica Para a pessoa Como é que funciona E você pergunta Para ela E você lhe perguntas Me explica agora Do que você não gosta De fazer dinheiro Ou de ajudar pessoas De fazer dinheiro Ou de ajudar pessoas É isso Quem não gosta Ele tem algum problema Ou em ajudar pessoas Ou em fazer dinheiro A quem não gosta de negócio Deve ter algum problema Ou de ajudar as pessoas Ou de fazer dinheiro É assim que eu entendo O marketing De relacionamento E a Rinodé Melhor ainda Porque é um shopping center E a Rinodé Melhor ainda Porque é um shopping center Um centro comercial Você tem tudo Que você precisa Ali dentro Ele tem tudo O que você precisa Aqui dentro Você é um supermercado Ambulante Para vender E consumir produtos Para vender E consumir produtos A mentalidade Da riqueza Eu aprendi Eu tenho 54 anos Eu aprendi Eu tenho 54 anos Que ela é uma cultura Que ela é uma cultura Repete isso Cultura Repite isso Cultura E a cultura Ela vem Primeira coisa Gerar dinheiro sempre E a cultura Ela vem Generando Generar dinheiro sempre Repete isso Gerar dinheiro sempre Generar dinheiro sempre O negócio de vocês Gera dinheiro sempre Todo mundo tem condições De sair daqui hoje Todo mundo tem condições De sair daqui hoje E se você quiser Você coloca 500 reais No bolso E se você quiser Coloca 500 reais Em seu bolso Você vai ali fora E vende um perfume Vende um suplemento Vende um suplemento E você põe 500 reais No bolso Hoje Eu pergunto para vocês agora Qual outro negócio Eu pergunto agora Qual outro negócio Que pode fazer você Colocar 500 reais No bolso Hoje Segundo Consumo com propósito A mentalidade da riqueza Segundo Consuma com propósito A mentalidade da riqueza Ela vai falar Como você consome O seu dinheiro Ela vai dizer Como você consumes O seu dinheiro Então o consumo Com propósito É tudo o que eu compro Tem que ter um porquê Então o consumo Com propósito Tudo o que eu compro Tem que ter um porquê Todo o dinheiro Que eu vou gastar É porquê Eu estou comprando isso Todo o dinheiro Que você vai gastar É porquê Eu estou gastando isso E aí vem a pergunta Antes de comprar Você olha para aquele produto E fala Aí vem a pergunta Antes de comprar Tu miras o produto E dizes Que diferença Isso vai fazer na minha vida Que diferença Isso vai fazer na minha vida Se for a resposta positiva Compra Se for a resposta Estou atento Porque muitos de vocês Compram no supermercado Compram no supermercado Dando lucro para o supermercado Dan o lucro para o supermercado Só que você tem esse produto Na Rinodé Que você poderia fazer Diferença na sua vida E não para comprar E aí você perde O propósito do seu negócio E aí você perde O propósito do seu negócio Terceiro Escala Fazer mais com menos Terceiro Escala Hacer mais com menos O marketing de rede É o melhor negócio Para se fazer mais com menos Marketing de rede É o melhor negócio Para se fazer mais com menos Se numa empresa comum Você precisa escalar Se numa empresa comum Tu necessitas subir Escalar Você vai ter que contratar Muitas pessoas Muitos impostos Muitos impostos Leis trabalhistas Leis trabalhistas Muitas dificuldades Muitas dificuldades Muitas dificuldades Entrenamentos E você é sozinho O marketing de rede Marketing de rede Você não paga para reclutar Tu não pagas para reclutar E você A pessoa vende E você recebe uma comissão E você recebe uma comissão Isso é escala Isso é escala Você investe menos Tu investe menos E recebe mais E recebe mais Do Brasil Você tem pessoas Que construem uma rede Global E muitas pessoas Estão colocando Dinheiro no teu bolso E muitas pessoas Estão colocando Dinheiro no teu bolso E você nem conhece Essa pessoa Isso é escala Isso é escala Global É raro Você ter isso É raro Tu ter isso Precisamos trabalhar Mais Evoluir mais Con esse modelo Dinheiro trabalhando Para você Dinheiro trabalhando Para ti O sistema de rede Faz o dinheiro Trabalhar para você Muitos de vocês Que construíram Boas redes Com certeza Hoje Em algum lugar Do mundo Tem alguém Consumindo Um produto E você está Fazendo dinheiro Porque alguém De sua rede Vendeu Então isso Te traz escala A outra Fórmula É o dinheiro Que você recebe Você investir Esse dinheiro Com sabedoria Para ele Se auto-multiplicar E a quinta É o smart money E a quinta É o smart money É a valorização Que a gente tem Nos nossos negócios Os imperiais Praticamente todos Já receberam propostas Já receberam propostas De mudar de empresa Alguns até mudaram Alguns até mudaram E eles têm Um passe supervalorizado Eles têm um passe Supervalorizado Como um jogador De futebol Como um jogador De futebol Que que é isso? O que é isso? Smart money Eles valem Muito dinheiro Eles valem Muito dinheiro Por que que eles Valem muito dinheiro? Porque eles valem Pela sua capacidade De liderar Por sua capacidade De liderar Para você fazer Smart money Para você fazer Smart money Desenvolva A capacidade De liderar Desenvolva A capacidade De liderar Que este negócio Você vai conseguir Que nesse negócio Tu lo vas a conseguir Dinheiro Através de vendas Dinheiro Através de vendas Esse é o dinheiro rápido Esse é o dinheiro rápido E dinheiro Através da liderança E dinheiro Através de la liderança Demora mais Demora mais Mas ele é eterno Pero ele é eterno Então nós precisamos Desenvolver As duas habilidades Vendas Repita isso Vendas Repita isso Vendas E liderança E liderança Qual é eterna? Liderança Qual é rápida? Vendas Muitas vezes Você foca Só em vendas Muitas vezes Tu te enfocas Em vendas Não tem futuro Não tem futuro Porque você vai ter Que renovar isso Todos os dias Porque tu vas a tener Que renovar isso Todos os dias Uma hora cansa Uma hora cansa A liderança Ela é eterna Ela é eterna Novos líderes Vão constituindo Outros líderes Vão construindo Outros líderes Em vendas Talvez você chegue A fazer 20 mil Talvez tu llegues A fazer hasta 20 mil É difícil 20 mil? É difícil 20 mil? Tem que vender bastante, né? Tienem que vender bastante E 20 mil em liderança? E 20 mil em liderança Em liderazgo? Bem mais fácil É bem mais fácil, não é? Muitos ganham 500 mil Muitos ganham 500 mil Vendem menos de 20 E vendem menos de 20 480 vem? 480 vem? 480 vem? De liderança Teu futuro tá? Tu futuro está? Na liderança A gente estava lembrando aqui que em 2015 a gente se esbarrou Numa padaria lá no Rio de Janeiro Apresentado por um amigo Roberto Beijo Roberto Então, na época a gente era sobreviventaço Eu estava saindo da minha quebra E ele estava vendendo o santo Ele era freelancer, designer E hoje, eu na minha área, ele na dele Graças a Deus nós vencemos Mas uma das coisas que a gente pode falar muito nesse podcast hoje Por que as pessoas vencem e por que outros não vencem Está aí um bom tema Porque o Alfredo é um improvável Eu era um improvável de onde eu vim De onde ele veio A história de vida Nós somos improváveis Então se você acha que não tem jeito para você Seja, eu nunca vou casar Eu nunca vou ter uma empresa Eu nunca vou sair dessa situação Escuta o podcast de hoje Quando eu cheguei com 23 anos Eu comecei a ver que o meu negócio Não me levaria para a minha ambição Que foi exatamente quando eu conheci o Navarro Qual que era o seu negócio? Eu era frila Eu era freelancer Eu era tipo uma agência Que falava Pô, quer fazer a tua identidade visual Quer fazer a tua gestão de Facebook Quer fazer o teu panfleto O banner para o teu site Um site Eu era uma agência E aí eu comecei a ver que a minha ambição Estava descolada com o meu trabalho Cara, essa ficha caiu para mim Na época do estúdio E o Navarro foi um cara que Balançou a máquina para a ficha cair É, para mim também Beijo, beijo Navarro E aconteceu Quando aconteceu isso Eu falei, pô, preciso Dar uma diferenciada E qual foi a ideia que eu tive Para diferenciar? Pegar dinheiro com os outros E investir em negócios Para poder conseguir fazer Eu acredito muito nisso que o Thiago fala Eu acho que Eu me lembro Deu menino sem dinheiro Mas eu ia na concessionária da Mercedes Para entrar no carro E sentir o cheiro Ver como é que era Aí depois aprendi com o Navarro Que não era só isso Era sobre você ir lá e perguntar Pô, quanto custa para manter um carro desse? Depois eu comecei a aprender Que você tinha que perguntar Pô, como é que eu faço para comprar? Quanto é de entrada? Então, isso É um tipo de conhecimento Desconstruído Mas que vai Configurando o teu cérebro Hoje Para o Bruneco sair E comprar um relógio de tanto É normal Mas não era normal Há 5 anos atrás Não era normal Há 10 anos atrás E há 20 anos atrás Era impensável Eu lembro da época Que eu achava Que, pô 10 mil reais por mês Era minha aposentadoria Eu lembro da época Depois que eu vendia a empresa E falava assim Cara, se eu tiver um dinheiro no banco Que ganhar 50 mil Tô feito Palmas para esses dois Um em bancarrota E o outro Começando a vida Hoje são dois bilionários Hoje são dois bilionários Amém A minha especialidade Minha especialidade É fazer isso É fazer isso Pessoas improváveis Pessoas improváveis Personas improváveis A bilionários A bilionários Deus me deu esse dom Deus me deu esse dom Amém Quando você vê O Alfredo falando Quando tu ves Alfredo falando Na mentoria Eu pergunto Seus sonhos Eu lhes pergunto Seus sonhos O que ele queria Que era o que ele queria E eu mostrei pra ele E eu lhe mostrei a ele Que com o que ele fazia Que com o que ele hacia Era impossível ele ter Era impossível Ele ter isso O Tiago Tiago Pra mim também Foi assim Foi assim Os dois mudaram De negócio Os dois mudaram De negócio Através Da minha mentoria Através Da minha mentoria Porque onde eles Queriam chegar O negócio deles Não ia levar Porque onde eles Queriam chegar O negócio deles Não os ia levar Eu não sei Qual é seu sonho Eu não sei Qual é seu sonho Mas a Rinodete Leva lá Você não precisa mudar Você não precisa mudar Você só tem que fazer certo Tu não necessitas mudar Tu solamente Tienes que hacer O correto E não sou eu falando Não sou eu falando Vocês conhecem Centenas de imperiais Que provam o resultado Eu não preciso falar nada Então você não precisa Mudar de negócio Aprenda a escalar Seu negócio Seja especialista No seu negócio Seja especialista Entraram Entraram sem nada Improváveis Improváveis Mas a mente Da riqueza deles Pero a mente Da riqueza deles Já via Já veia O que ninguém Conseguia ver E eles foram lá E fizeram E eles foram lá E fizeram E acreditaram E creram Você só precisa Modelar Tu solamente Necesitas modelar O que eles fazem Participar de eventos Participar de eventos Quando você vê Alguém que não está Participando Quando tu veas Alguém que não está Participando Faz ele participar Faz O que ele participe Porque quando você Falta um Falta dois Porque quando tu Faltas a um E faltas ao seguinte A chance De desistir Do negócio É grande A chance De desistir Do negócio É grande A gente precisa Sempre Colocar gasolina Na fogueira Nosotros Sempre Necesitamos Colocar gasolina No fuego Quem tem Independência Financeira Na mente Quem tem Independência Financeira Na mente Não enrola Não juega Não dá mole Não anda Jogando Não demora Não demora Vai lá e faz Vai lá e faz Faz eventos Todos os dias Faz eventos Todos os dias Apresenta o plano Todos os dias Passa o plano Todos os dias Vende todos os dias Vende todos os dias Já acorda Pensando E já despierta Pensando Quantos planos Eu vou mostrar Quantos planos Eu vou passar Quanta venda Eu vou fazer Quantas ventas Eu vou fazer Estar na mídia social Estar na rede social Tomando energético Tomando energético Tomando água de coco Tomando água de coco Sabe que Muitas vezes Nos nossos treinamentos Sabem que Muitas vezes Em nossos treinamentos Eu tinha um aluno O Wagner Que ele tinha A franquia da Ginodé Eu tinha um aluno O Wagner Que tinha a franquia da Ginodé Ele tinha sete E todos os treinamentos A gente servia Água de coco Que é uma delícia Aquela água de coco E o energético Para os alunos Promovendo Sim Um aluno E também A Ginodé Porque é o que eu acredito E é um negócio Que pode te dar Independência financeira E que se você Pegar e fizer firme Forte Focado Em um ano Você alcança Em um ano Tu o alcanças Tu o consigues Porque eu conheço Pessoas que em um ano Alcançaram Porque eu conozco Personas que em um ano O alcançaram Não só na Ginodé Em vários multiníveis Não só na Ginodé Em vários multiníveis Porque o sistema É perfeito Porque o sistema É perfeito Quando Robert Kiyosaki Escreveu o negócio Do século XXI Escreveu o negócio Do século XXI Ele errou Ele errou Ele fallou Porque não é do XXI Foi do XIX Foi do XX E é eterno Muitas vezes Você perdeu Algum membro Para o marketing digital Que faz dinheiro rápido Agora no marketing digital Eu sou um dos Maiores especialistas Em marketing digital Estou no digital Há dezesseis anos Antes do Instagram Antes do Instagram Eu já existia Eu já existia E No marketing digital Todo dia é uma luta Todos os dias é uma luta O algoritmo muda E você tem que descobrir O algoritmo muda E você tem que descobrir Essa semana o Instagram Não está entregando direito Stories E aí está todo mundo Desesperado Para descobrir O novo algoritmo E aí está todo mundo Desesperado Para descobrir O novo algoritmo É difícil E isso trava Para a sua venda E isso Para a sua vida Vocês não têm Esse problema No seu negócio Vocês já viram Um lançamento digital Onde se vende milhões Eu já fiz mais de 35 milhões Em lançamento digital Vendendo coaching financeiro Educação financeira Vendendo coaching financeiro Educação financeira Agora Eu nunca vi Eu nunca vi Lançamento digital Lançamento digital Do que vocês estão fazendo aqui De o que vocês estão fazendo aqui Da Rinodê Da Rinodê Eu estava falando com a minha esposa agora Imagina um lançamento digital Então eu falo para minha esposa agora Imagina um lançamento digital Vocês sabem qual é a coisa Que mais impulsiona Um lançamento digital Ustedes sabem Que é o que impulsiona A um lançamento digital Testemunhos Testemunhos Vocês mostraram Mais de 100 pessoas Com testemunhos E resultados aqui Tu mostrando Mais de 100 pessoas Su história E o resultado De essas pessoas Se isso aqui É um lançamento digital Vocês recrutariam Mais de mil pessoas hoje Usem o digital Para fazer o seu negócio Para fazer o seu negócio E não mudem de negócio Impulsione o seu negócio Através do digital Use a força dele Usa a força dele É uma bomba atômica É uma bomba atômica Construam sua rede Construam sua rede Digital Digital Vai dar muito resultado Les vai dar muito resultado A independência financeira A mentalidade da riqueza A independência financeira A mentalidade da riqueza Ela é feita Para pessoas de referência Ela é feita Para pessoas de referência A pessoa de referência Atrae outras pessoas A pessoa de referência Atrae outras pessoas Seja referência Ser a referência Como ser referência Como ser referência Pergunta Como Preguntem como Não é para o Pablo Marçal não Como Como É o seguinte Só tem um jeito De ser referência Só tem uma forma De ser referência Resultado Resultado Repita isso Resultado Repita isso Resultado A pessoa não vai Seguir você Porque você é bonito Vai seguir Pelo seu resultado Tenha resultado Tenha resultado Acima de tudo Seus resultados Falam por você Hablan por você Eu sou cristão Eu sou cristiano Dedico boa parte da minha vida A Jesus Cristo Todos os dias Eu tenho eventos Falando sobre Jesus Todos os dias Jesus O maior líder De todos os tempos Jesus O maior líder De todos os tempos Precisou Mostrar Seus milagres Necesitou Mostrar Seus milagres Para ter seguidores Para ter seguidores Jesus Que é Jesus Jesus Que é Jesus Teve que mostrar Seus resultados Tuvo que mostrar Seus resultados Ou ninguém Acreditaria nele Ou nadie Creeria nele Se Jesus Teve que mostrar Seus resultados Se Jesus Tuvo que mostrar Seus resultados Imagine nós Imagine nós Mostre resultados Só tens que Tener resultados E você Vai construir Um exército De seguidores E tu vas a construir Um exército De seguidores Tenha seu próprio modelo Seu próprio evento Tenga seu próprio modelo Seu próprio evento O Lucas É exemplo Para vocês Lucas É exemplo Para vocês O evento gigante Os eventos Eu olho O Lucas Na mídia social Todos os dias Eu miro o Lucas Nas redes sociais Todos os dias Para aprender Com a liderança dele Para aprender Do liderazgo dele E às vezes eu penso E às vezes eu penso Eu não teria condições Capacidade de fazer O que ele faz Eu não teria as condições E a capacidade Para fazer o que ele faz Que cada dia Ele está em um lugar Da América Que cada dia Ele está em um lugar De América Um dia palestrando No Peru Um dia palestrando Em Peru Outro na Argentina Outro em Argentina Outro no México Outro em México Em todos os estados Do Brasil E em todos os estados Do Brasil E eu penso Eu penso Tem que ser muito louco Tem que ser muito louco Aí eu pergunto Tem como dar errado? Tem como dar Não dar certo Vocês tem certeza? Ustedes tem segurança? Isso dá certo? Isso é seguro O que você está esperando Para fazer igual? Que é o que você está esperando Para ser igual? Vai fazer no seu bairro Vê a hacerlo em seu bairro Na igreja Em la igreja No bairro do vizinho Em o bairro do vizinho Na cidade do vizinho Em a cidade do vizinho E onde você for Aonde você vai As pessoas do marketing de rede São as mais chatas do mundo As pessoas do marketing de rede São as mais Nécias do mundo Quando a gente entra Para o marketing De relacionamento O que acontece? Que é o que acontece? Perde todos os amigos antigos Perde todos os amigos antigos Ganha novos Ganha novos amigos Aí você vence Aí tu dizes E o antigo Quer vir de novo Aí ele pergunta O que você está fazendo? Você está rico Aquilo que você falou Que não dava certo Aquilo que você disse Que não era verdade Que não dava certo É É exatamente isso É exatamente isso Seu modelo de dinheiro É o modelo do dinheiro Fazer dinheiro E ajudar os outros A fazer dinheiro E ajudar os outros A fazer dinheiro Você convida a pessoa Tu invitas as pessoas Para fazer dinheiro Para fazer dinheiro Ela vem se ela quiser Ela vem se ela quiser Não insista Não insistas Porque quem tem que vir Vem Porque quem tem que vir Vem Não ostente Não ostentes Seu status Ostente seu extrato E você vai construindo A diferença na sua vida Que é a mais importante Você é o mais importante De todos Gênesis 1.26 Fala Gênesis 1.26 Diz Nós temos que ser Imagem e semelhança De Deus De Deus Então eu sou Espelho de Deus Então eu sou Espelho de Deus Você é a pessoa Mais importante De todos Você é a pessoa Mais importante De todos A Bíblia fala Amar ao próximo Ama ao próximo Como a si mesmo Como a ti mesmo Se eu não me amar Se eu não me amo Jamais vou amar O próximo Jamais vou amar Então eu sou O mais importante Eu sou o mais importante Depois tudo acontece Depois o que passa Então primeiro Você olha seu negócio Primeiro tu miras Sua rede Sua rede As pessoas As pessoas E ensina a todos A fazer igual E ensina a todas A ser igual Habilidades Habilidades Inovem Inovem O marketing De relacionamento Passou Apuros Nos últimos anos Por falta de inovação Você precisa Se reinventar Todos os dias Nos eventos Na forma de recrutar Utilizar internet Utilizar modelos De escala Se você pegar Até empresas Se tu agarras Outras empresas Como Natura Como Natura Ok Ela é mononível Ela é impossível De ficar rico Ela é impossível De tu ser rico Só os donos Só os dueños Não as pessoas Que vendem Não as pessoas Que vendem É um modelo Que não funciona Para a riqueza Só para sustento Só para o sustento Então você tem que entender Se você quer Enriquecer Ou sustentar Natura Mudou seu modelo De negócio Natura mudou Su modelo De negócio Tem várias lojas Tinha várias tiendas O que eles fizeram Que foi o que eles Hicieron Mataram sua rede Mataram sua rede Rinodê Não mata você Rinodê Ela expande você Ela te expande Percebe a diferença Quando é algo Que expande Para todos E quando é um negócio Para mim É totalmente diferente Nada errado com o outro Nada errado com o outro Nada mal com o outro Mas é um modelo Parece quem quer Eu prefiro aquilo Eu prefiro aquilo que expande Para todos E não para um E isso é um modelo Isso é um modelo Que eu tenho Como exemplo Uber Como eu tenho Como eu uso De exemplo Uber O Uber Apareceu Como uma oportunidade Apareceu Como uma oportunidade Para as pessoas Fazerem um dinheiro Um trabalho Do dia a dia Para as pessoas Fazerem um dinheiro Um pouco mais Um trabalho Do dia a dia O Uber Não é um sonho De ninguém A não ser Seu próprio criador A não ser Seu próprio criador Ninguém Nasceu Estudou Nadie nasceu Ou estudou E colocou o sonho Um dia Eu vou ser Uber Ninguém A gente vê Pessoas Querendo ser rico Médicos Dentistas Mas não Uber Mas às vezes A vida Nos prega Alguns Tristezas Desempregos Necessidades E você Uber Uber Trabalha No mínimo Doze horas Por dia Todos os dias Todos os dias Enfrentando Trânsito O corpo Mal se mexe Você engorda Perde a saúde Para fazer Seis mil reais Mês Eu pergunto Se você Trabalhar Doze horas Por dia Na Rinodê Doze horas Por dia Em Rinodê Quanto você Vai fazer Quanto Tu vas Hacer A hora Que você For embora Agora Que tu Te vayas Pega um Uber Agarra um Uber Móntate um Uber E conta essa história Para ele E cuéntale Essa história A ele E vamos Transformar Uber Nem que ele Venda No próprio Uber Agora Existe a mentalidade Que faz a diferença Uber X E Uber Black Agora existe a mentalidade Que faz a diferença O Uber X E o Uber Black O Uber X Ganha 40% Menos Que o Uber Black E trabalha o dobro E trabalha o dobro O Uber Black Vai para lugares Mais seguros O Uber Black Vai para lugares Mais seguros Trabalha com pessoas Mais de elite Onde ele aprende O Uber X O Uber X Trabalha mais horas Gana menos O carro anda sujo O carro está sujo Muitas vezes Vai entregar pessoas Em comunidades Correndo risco de vida Isso é uma questão De mentalidade Eu vejo O Uber Eu vejo Uber Como um grande Filão Um grande mercado Para vocês atuarem E trazerem pessoas Para a rede de vocês Para recrutar pessoas Para sua rede A mentalidade Da riqueza Sempre vai investir La mentalidade Da riqueza Sempre vai investir Em ativo Que gera renda Em ativos Que generam renda O que são ativos? Ativos É o que me dá dinheiro Passivo É o que tira Que é esse ativo? É aquilo que me dá dinheiro Passivo 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 tira Passivo Passivo Ele é passivo Ele é passivo Foque naquele que traz Foque naquele que traz E ensine a ele A multiplicar Aquilo que você já fez Ensegue a ele A multiplicar Use a sua energia Usa a sua energia Em quem vai trazer Em quem vai trazer ativos Em quem vai trazer ativos Aqui temos 500 pessoas Aqui temos 500 pessoas São 500 ativos São 500 ativos O passivo O passivo não veio O passivo não veio Ficou lá fora Ele se quedou afuera E muitas vezes está falando mal E muitas vezes está falando mal Foque nos ativos Enfoquem-se nos ativos Utilize Você viu crédito Utilize o crédito O varejo E vocês são um pouco de varejo A gente vende mais Eu fui distribuidor Tanto da Coca-Cola Quando da Ambev Eu fui distribuidor Da Coca-Cola Tanto da Ambev Ambev E A gente mais vende E nós mais vendemos Quando a gente tem Grande estoque Quando nós temos Um grande estoque De almacén Às vezes Nos mercados Às vezes nos mercados Tinha uma pilha De Coca-Cola De 30 caixas A venda ficava parada Aí colocava Mil caixas Vendia muito As pessoas compravam Pela vista Por olhar Qual é a maior dificuldade Que os distribuidores Da Natura tem Natura Natura Jequiti Você vai vender mais Você vai vender mais Então você precisa Fazer crédito Que te gere renda Cuidado Com crédito Que não gere renda As vezes você faz crédito Para ter um carro Mas não faz crédito Para ter Produto Para revender Mas não faz crédito Para ter Produtos Para vender Eu tenho uma palestra Às vezes Às vezes eu quero Às vezes eu quero ser rico Mas eu assumo Crédito De dívida De dívida De dívida Que traz Passivos Tira dinheiro Tira dinheiro Do meu bolso É do demônio Cuidado Com financiar Com financiar Com financiar Com financiar Tu casa Você pode estar Vendendo Tua alma Ao demônio Trinta anos Pagando Só saindo Dinheiro Pega dinheiro Para vender mais Investir na sua rede Fazer eventos Agarra teu dinheiro Para invertir mais E em três anos Você compra tua casa E em três anos Tu compras tua casa Sandro uma vez Falou para mim Sandro uma vez Me dijo Carro Não se compra Carro não se compra Carro se ganha Carro se gana Quantos aqui Já ganharam carro Da Rino D? Quantos aqui Já ganaram carro Da Rino D? Levanta quem já ganhou carro Quem já ganhou um carro Da Rino D? Levanta Olha aí É verdade ou mentira? Carro se ganha É verdade ou mentira? Carro se gana Não invista Para comprar carro Invista para comprar produtos E expandir a sua rede Não inviertas para comprar carro Invierta para comprar produtos E expandir a sua rede Eu trouxe uma conta Eu trajo uma conta De quanto 500 reais De quanto 500 reais Faz por você Hacem por ti Porque 500 reais É suficiente Para você ser milionário É suficiente Para você ser milionário Se você pegar 500 reais Se você pegar 500 reais E investir Todos os meses E o inviertes Todos os meses Você vai ter Se colocar na poupança Tu vas a tener Se o colocas Na conta de ahorro Depois de 30 anos Depois de 30 anos 538 mil 538 mil Se você investir A 1% Se tu investes A 1% 1 milhão 747 1 milhão 747 Quanto custa Um Empire Quanto custa Um Empire Temos um acordo No preço aí 200 reais Na média Quanto você paga Nele Quanto tu pagas Sem ele 90 reais Na média 90 reais Mais ou menos Então você ganha 110 em Empire Então tu ganas 110 em Empire Quem quer ficar Milionário Vendendo Empire Quem quer ser rico E vender um Empire Pega 5 vendas Faz isso Bem-vindo A família milionária Agarra 5 vendas Faz isso E bem-vindo A família dos milionários Só não fica milionário Quem não quiser Só não se vuelve Milionário Quem não quer Quem for Uma tartaruga Manca Quem for Uma tortuga Lenta É só você Vender 5 Empire A mais Aí você coloca O que eu chamo De pote É só você Vender 5 Empire A mais Eu falo Essas 5 vendas É do meu pote Do milhão Essas 5 vendas É do meu pote Do milhão De meu vaso De minha taça E isso vai acontecer E isso aqui Que está na tela Na pantalla Vai passar Roberto 30 anos É muito tempo Vende 10 Empire Roberto 30 anos É muito tempo Então vende 10 Empire Percebe? Vieron? A 1,5% 7 milhões A 2% 31 milhões Aqui eu estou mostrando Para você Aqui eu estou mostrando Tirem foto disso Tomem foto É só pegar É só agarrar Segundo É a diferença Da inteligência Financeira Segundo É a inteligência Financeira O vovô Vai colocar Na poupança Tem medo Põe na poupança Com medo de perder Você sabe que O medo Do dinheiro É o que impede As pessoas De ficar ricas As nossas crenças Negativas Em relação ao dinheiro E às vezes Eu me pergunto A pessoa com medo Põe o dinheiro Na poupança Brasil tem 524 anos Tomou um golpe Financeiro do governo Tomou uma estafa Financeira do governo Foi onde? Foi Onde estava o dinheiro Do povo? Onde estava o dinheiro Do povo? Eles não tem medo Do único lugar Que teve golpe Vai entender A mentalidade Vai entender A mentalidade Percebe? Vieron? Põe na poupança Mais seguro O golpe que teve Foi na poupança Foi na conta de ahorro Que é mais seguro E a estafa que teve Foi na conta de ahorros Opa Com os canhotos Fica sempre Mais suscetível A isso acontecer Aí olha só A diferença é essa Aí mira só A diferença é essa Quem põe na poupança Quem o põe na conta de ahorro Nunca vai ser milionário Nunca vai ser milionário A 1% Ok 1% é fácil no Brasil 1% é fácil aqui no Brasil 1,5 1,5 Razoável Razonável É possível 2% 2% Para especialistas Para especialistas Nem todos vão fazer Não todos vão fazer Agora cuidado Agora cuidado Tem gente que oferece 5, 6, 7 Tem gente que oferece 5, 6, 7 Sabe o que significa Sabe o que significa Que você é o otário Que vai perder seu dinheiro Que tu é o tonto O que vai perder seu dinheiro E você conhece Gente que acreditou E perdeu E tu conheces Gente que creio Acima disso aqui Não vou falar que é impossível Mas é muito difícil Eu tenho 35 anos De Bolsa de Valores Eu tenho 35 anos Na Bolsa de Valores Comecei em 89 Comecei em 89 Sou PQO Produtor de Qualidade Operacional Da Bovespa Sou produtor operacional Da Bovespa Bolsa de Valores Da Bolsa de Valores E É muito difícil E é muito difícil Agora tem gente Que vai te oferecer Agora tem gente Que vai oferecer Sai correndo Sai correndo Não faça isso Não hagas isso Dinheiro não tem crenças Nós temos crenças Sobre o dinheiro Nosotros temos crenças Sobre o dinheiro O dinheiro não tem crenças Nenhuma Ele é totalmente isento O dinheiro não tem crenças Nenhuma Ele é totalmente Nós Colocamos a crença Nesse Nós colocamos a crença Nesse Tem gente que fala assim Ele ficou rico Ele se volviu rico Ficou metido Ficou arrogante Metido Ah Hay gente que diz Que ele se volviu rico E ele se volviu arrogante Ele mudou Ele mudou Dinheiro não muda ninguém Dinheiro não muda a ninguém Ele potencializa quem você é Ele só potencializa quem você é Se você é uma pessoa boa Se você é uma pessoa boa Com mais dinheiro Você vai ser melhor Com mais dinheiro Você vai ser muito melhor Mais obras de caridade Mais obras de caridade Mais ajuda Se você é uma pessoa ruim Se você é uma pessoa mala Com mais dinheiro Você será pior Você será muito pior O dinheiro só potencializa Ele revela quem somos O dinheiro só potencializa E ele revela quem realmente somos Só que o dinheiro Ele chama a atenção de quem tem Ele chama a atenção de quem tem Você nunca viu ninguém falando mal Tu nunca Nunca viste alguém Hablando mal De um mendigo De um mendigo De uma pessoa Que vive na rua Nas calles Mas falar mal de rico Pero hablar mal del rico Toda hora Todo o tempo Você vai ser Quem causa mais mal Quem causa mais mal O rico O rico Ou o mendigo Ou o mendigo Percebe? Dinheiro não tem crença A crença é nossa Dinheiro não tem crença A crença é nossa Que todo o dinheiro Que você faça Que todo o dinheiro Que você faça Ele se multiplique Cada vez mais Ele se multiplique Cada vez mais Para abençoar a humanidade Para bendecir a humanidade Como eu disse Como eu lhes disse Todos os dias Eu falo de Deus Todos os dias Eu falo de Deus Nós temos Uma rádio Da minha esposa Que ela é 24 horas Falando de Deus E levando conteúdo De inteligência emocional Inteligência financeira E inteligência espiritual Segunda, terça, quarta, quinta e sexta Às cinco horas da tarde Dezessete horas Às cinco horas da tarde Até as Tem um programa de rádio Na FM 102.1 FM 102.1 Que chama Vitória Financeira Que se chama Vitória Financeira Eu ensino Nesse horário Dinheiro à luz da Bíblia Dinheiro à luz da Bíblia A você Investir seu dinheiro A você Saber invertir seu dinheiro A você Emprender A você aprender a empreender Sempre Com os princípios de Deus Sempre com os princípios de Deus E é gratuito Para você Para você que não é de São Paulo E região E para Tu que não eres de São Paulo E la região Está aqui o aplicativo É só você baixar Para quem é iPhone E para quem tem iPhone Para quem tem os outros celulares Baixem o aplicativo E escutem Na quinta-feira O programa é com a Minha esposa Ela que faz negócios Com propósito Você aplicar esse conteúdo Na sua vida Na sua empresa Daqui a um ano Daqui a um ano A sua história será outra Tua história será outra Todo campeão Faz renúncia Fala isso Renúncia Todo campeão Faz renúncia Repita Renúncias Eu preciso Abrir mão de alguma coisa Para ter outra coisa Eu preciso Renunciar a alguma coisa Para ter outra coisa Quando você se casa Quando você se casas Abre mão da vida de solteiro Renúncias A vida de solteiro Para a vida de casado Para a vida de casados Se eu quero ficar rico Se eu quero Volver-me rico Eu tenho que abrir mão De gastos Eu tenho que Renunciar a gastos Amizades Problemas Amistades Problemáticas E acrescentar E acrescentar Investimentos Atraer mais Inversiones Pessoas que são ativos Personas que sejam ativos Mentores Mentores E produtividade Para isso Eu preciso de tempo Para isso Eu preciso de tempo E às vezes Eu estou gastando Tempo Com o que não Me traz dinheiro Faça uma seleção Faça a lista Quem quer fazer um milhão Até o final do ano Quem quer fazer um milhão Até o final do ano Você faz a seguinte lista Tudo o que você tem que fazer Que te traz um milhão Tudo o que você tem que fazer Que te vai trazer dinheiro Venda Venda traz um milhão Venda traz um milhão Então repete Venda Então repite Venda Reclutamento Reclutamento Repita Investimento Inversiones Construir rede Construir rede Foca nesse lado Foca nesse lado O que não traz Lo que não te traz Balada Fiestas Jogar dinheiro fora Gastar dinheiro fora Consumo Sem propósito Consumir Cosas sem propósito Isso não vai te traer Isso não te vai traer dinheiro Todo dia faz uma pergunta Todo dia faz uma pergunta Todos os dias Esta minha ação Esta ação que eu vou fazer agora Me aproxima do milhão Me aproxima do milhão Ou me afasta do milhão Ou me aleja do milhão Antes de fazer Essa ação Aproxima Antes de fazer essa ação Aproxima Não aproxima Não te aproxima Não faça Não o hagas Se perguntarem Por que você não vai na balada Porque ela não aproxima Da minha meta Se te pergunta Por que você não vai na fiesta Tu lhe dizes Porque ela não me aproxima Da minha meta Em pouco tempo Em pouco tempo Você vai ser reconhecido Tu vai ser reconhecido Como uma pessoa De resultados Como uma pessoa De resultados E vai ganhar Seguidores E vai se instalar Em você Um grande líder E se vai instalar Em você Um grande líder Por resultados Todo campeão Faz as renúncias Todo campeão Faz as renúncias Uma pessoa comum Um empresário comum Ele tem essa conta Ele tem essa conta Receita Menos despesas Igual lucro Receita Receitas Menos despesas Igual lucro Gananças Talvez você tenha isso Talvez você esteja Empreendendo Esteja na RinoD Ah está sobrando isso Talvez Tu estes empreendendo Esteja na RinoD E está Passando isso O empreendedor Inteligente A conta é outra O empreendedor Inteligente Receita Menos lucro Igual despesas Receita Menos lucro Igual despesas Você vai colocar Eu quero Fazer Dez mil Por mês Tu te vas a colocar Eu quero Hacer Dez mil Por mês Aí você vai saber Quanto você tem que vender Quanto tu tienes que vender E quanto você vai gastar Para isso E quanto tu tienes que gastar Para isso Então o empreendedor Inteligente Ele parte do princípio De quanto ele quer Ter de lucro Ele parte do princípio De quanto ele quer Tener de lucro E não De sobrar É lucro E não De sobrar Del ganho Isso é mentalidade Da riqueza Essa é mentalidade Da riqueza Cartão de crédito Quem tem Tarjetas de crédito Quem tem Quem tem medo Do cartão de crédito Quem acha Que cartão Gera dívida Quem crê Que essa tarjeta Gera deudas Deixa eu falar Uma coisa para vocês Você que pensa Nisso Cuidado Porque você Tem a mentalidade Da pobreza Porque tu tienes Mentalidade de pobreza Você já viu rico Sem cartão Você já viu rico Falar que cartão De crédito É ruim Quem você ouviu Falar que cartão De crédito É ruim O teu amigo Quebrado E é isso Que você quer ser Então escuta O amigo Quebrado Agora se você Quer ser rico Escute o rico Mas é mais fácil Ouvir o amigo Quebrado Sabe por quê? Porque ele sustenta Teu ego Porque ele sustenta Teu ego E ser quebrado É fácil Ser rico Dá trabalho Ser rico Dá trabalho Quem me ajuda Sou vítima Meu pai não ensinou Com esse governo A taxa de juros É só mimimi É quebrado Só se passa Dando escusas Ninguém me ajuda Estou quebrado Mis padres Não me ajudam Só dando mimimi Incrível Provérbios Esse versículo Tira em foto Quem trabalha Sua terra Provérbios Esse versículo Quem trabalha Sua terra Terá fartura Terá fartura De alimento Muitos alimentos Ah, tendrá abundância Muitos alimentos Quem trabalha Sua terra Tendrá muitos alimentos Mas quem vai Atrás de fantasias Não tem juízo Provérbios 12 e 11 Deus nos ensina Prosperidade Deus nos ensina Prosperidade Quem quer prosperar Quem quer prosperar Quem entrou Aqui na Rinodê Esse mês Tem alguém Que entrou Esse mês Quem entrou Em Rinodê Esse mês Tinha alguém Que entrou Esse mês Em Rinodê Não tem Ninguém Aqui Aqui Você está aqui Vem aqui Por favor Me dá um livro Arte de Enriquecer Linda Qual que é seu nome Qual é seu nome Carmen Rosa De onde você é Que país Peru Olha gente Esse é Peru Entrou esse mês Está aqui Veio do Peru Entrou esse mês Está aqui Vindo do Peru Mais palmas Para lá Aplausos Esse é um presente Um livro meu Arte de Enriquecer Que isso prospere Muito na sua vida Para que tu prosperes Muito na sua vida Um regalo Para ti A pessoa que Entrou esse mês É uma pessoa Que entrou Esse mês Gente Veio do Peru Amigos Vem de Peru Vocês tem dúvida Que vai ser milionário Vocês tem dúvida De que vai ser milionária Quantos vocês Recrutaram Que não vieram Quantas Vocês Quantas pessoas Recrutaram Que não vinieron Hoje aqui E muito mais fácil É muito mais fácil Agora Quem é a pessoa Que há mais tempo Está na Rinodê Agora Quem é a pessoa Que tem mais tempo Em Rinodê Tem alguém Que tem mais de 10 anos Tirando o Lucas Que não serve Tem mais Lá Quanto tempo você está Doze E você Doze Qual é Quando você entrou Quando tu entraste Doze Doze E você Vem aqui na frente Vai ganhar outro livro Vem cá Doze Doze É um número profético Doze Doze Discípulos Vai ganhar Sabedoria Do Dinheiro Vai ganhar Sabedoria Do Dinheiro Sabedoria Do Dinheiro Foi eleito O livro Mais importante De finanças Do Brasil De Brasil Aplica Na sua vida Tudo que está aí Eu tenho certeza Que você vai prosperar muito Parabéns por Doze anos de Rinodê Olha só Um evento Que tem De Pessoas com Vinte dias de Rinodê Miren só Um evento Que tem Personas com Vinte dias de Rinodê Há doze anos Olha que incrível Quantas empresas Fazem isso no mundo Quantas empresas Fazem isso no mundo Eu sou extremamente grato Eu sou extremamente grato Primeiro a Deus A Deus Por permitir estar aqui Por permitirme estar aqui Quando o Lucas me convidou Quando o Lucas me invitou Nós estávamos Nós estávamos em um restaurante No Uruguai Lá em Alphaville E ele falou desse evento Nós estávamos em um restaurante Em Uruguai Em Alphaville E Fez o convite Ele me invitou E eu falei Eu vou Eu cheguei hoje De Orlando Eu cheguei hoje De Orlando Eu estava nos Estados Unidos E a minha viagem Estava programada Até Dia 21 Eu ia chegar aqui Dia 22 Para passar o final de semana Fora Não faz sentido Você retornar No final de semana Para passar o final de semana Fora Não faz sentido Volver O final de semana Quando ele falou Vai dia 19 Eu falei Eu vou antecipar a viagem Eu vou antecipar Para antecipar Para antecipar Tinha um custo Passagem aérea Você vai mudar a data Tem um custo Quando você vai mudar A fecha de voo Tinha um custo Só que quando é de Deus As coisas Só que quando é de Deus As coisas são de Deus Deus mexe Deus move E eu recebi Um e-mail Da companhia aérea Eu recebi Um e-mail De la companhia aérea Falando que Tinha tido Uma alteração No horário do voo E se eu concordava Que se eu Aceptava Eu entrei No site Da companhia aérea Eu entrei No site Da companhia aérea E ela falou E ela me dijo Você pode escolher Outra data Tu puedes Escolher A fecha Sem custo Sem custo Quando é de Deus Quando é de Deus Deus providencia Deus providencia Deus move E você sabe Por que eu acredito Que ele providenciou A minha estadia Aqui com vocês E vocês sabem Por que eu creio Que ele providenciou A minha estadia Aqui com vocês Nesse momento Porque daqui de dentro Porque daqui de dentro Vão sair muitos milionários Vão sair muitos milionários E este é o melhor lugar Para eu estar nesse momento Por que? Por que? A semente boa Porque a semilla boa É aquela que dá frutos É aquela que dá frutos Deus quando fez o mundo Ele fez as plantas Ele fez as plantas As árvores E a ordem de Deus foi Árvore que dê frutos E a ordem de Deus foi Árvore que dê frutos Da mesma espécie De la mesma espécie Que se multipliquem Que se multipliquem E sejam árvores frutíferas E sejam árvores frutíferos Aqui dentro hoje Aqui dentro hoje Vocês estão Semeando Ustedes estão sembrando Dando frutos Dando frutos Multiplicando Multiplicando Para o reino de Deus Eu tenho certeza disso Para o reino de Deus Eu tenho Para o reino de Deus Eu tenho a seguridade disso Gratidão Gratitude Depois eu vou estar lá Para autografar os livros Meus livros estão lá Para você adquirir E que vocês arrasem E que vocês vençam Deus abençoe Gratidão Oh